Ah, os fundos imobiliários. Aqueles ativos que geram fluxo de renda mensal previsível através da distribuição dos seus rendimentos ou dividendos, chame como você quiser. É uma classe de ativos legal, não é? Agora, quanto rende um fundo imobiliário? O que você pode esperar da rentabilidade da sua carteira de fundos imobiliários? Seja da rentabilidade mensal pela distribuição dos dividendos, seja pelo crescimento do seu patrimônio como um todo. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Nos próximos minutos eu vou te mostrar com evidências o que você pode esperar no curto e no longo prazo de rentabilidade e em termos de geração de renda mensal ao investir em fundos imobiliários. Assim, você vai ter muito mais tranquilidade ao saber o que você pode esperar neste mercado e não vai mais ser pego de surpresas quando ele cair bastante ou quando ele subir muito num período bem curto. Em outras palavras, você conseguirá tomar melhores decisões para fazer o seu dinheiro crescer mais rápido e, no limite, te enriquecer mais rápido. Bom demais para ser verdade? Então, fica comigo aqui até o final do vídeo e já dá uma força, deixa o teu like, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo, porque isso avisa para o YouTube que esse vídeo é importante e faz eles distribuíram para mais e mais pessoas. Então, vamos começar aqui falando sobre as duas formas de ganhar dinheiro com fundos imobiliários. E direto ao ponto, essas formas são com o rendimento mensal que você recebe dos aluguéis distribuídos por esses fundos imobiliários, da distribuição mensal de dividendos e com a valorização da cota dos fundos imobiliários que você investe. Existe uma regra nesse mercado de fundos imobiliários que obriga fundos imobiliários listados em bolsa de distribuir 95% do lucro da geração de caixa gerada através do da exploração dos imóveis do fundo imobiliário. E a maioria dos fundos, com umas poucas exceções, distribuem esse fluxo de caixa mensalmente, sempre no mesmo dia, o que te dá uma grande previsibilidade de recebimento de juros. E o legal é que, em tese, esses rendimentos são reajustados pela inflação, porque eles são um subproduto, não, um resultado da exploração dos imóveis. Então, a gente aluga aqui esse espaço em Porto Alegre. Se fosse para um fundo imobiliário, tem regras de que todos os anos o imóvel, o valor da locação, vai ser ajustado pelo IGP. Mas é em tese, tá? Dá uma olhada nesse grafo, está na tela agora, que mostra o histórico de rendimentos pagos por um fundo bem antigo, que é o fundo Euro 11, que é o fundo que explora imóveis de galpões logísticos. Então, você pode ver que com o passar do tempo, com o passar do tempo, houve variações, às vezes negativas, às vezes meses sem distribuir rendimentos e, às vezes, um pouco mais positivas, de acordo aí com a vacância, com os inquilinos que entravam e saiam no fundo e também com revisionais aí no preço do aluguel. Bom, beleza? Então, aquele primeiro gráfico, ele indicou mais ou menos quanto fundo pagava aí mensalmente para os seus cotistas ao longo de todos os meses, né? Mostrando ali algumas quedas no momento da maior crise brasileira de 2013, 2014, algumas altas, etc., aí o desempenho do próprio fundo. Agora, nesse gráfico, tem o outro lado da história, que é a rentabilidade da cota desse fundo ao longo dos anos, sem o reinvestimento dos dividendos nessas, na compra de novas cotas. E aí, pode ver que nos últimos dez anos, a cota saiu de 100, né? Ou, no ajuste, a base 100, assim, ela basicamente dobrou de valor nesta década e, além disso, você receberia todos os meses aqueles dividendos. Rápida pausa para perguntar, você já investe em fundos imobiliários? Comente aqui abaixo, sim ou não? Beleza? Falamos sobre as duas formas de ganhar dinheiro com fundos imobiliários, então, vamos falar sobre o que você pode esperar hoje de rentabilidade sobre a distribuição de dividendos. E aqui entra um conceito muito importante, que é o conceito de Yield. O que é o Yield, tá? O Yield é uma divisão feita da quantidade de dividendos que você recebe por cota, por cota de fundo imobiliário, né? Você compra uma cota, duas cotas, dez cotas, quantas cotas quiser, dividido pelo valor da cota de um fundo imobiliário. Vou dar um exemplo bem básico, tá? Digamos que exista um fundo imobiliário do Clube do Valor, os imóveis do Clube do Valor, e esse fundo imobiliário seja negociado a cem reais por cota no mercado financeiro. E costuma pagar um real todos os meses por cota. Qual é o Yield? O Yield é de um por cento, é um dividido por cem. Quer dizer que é de se esperar que, na média, sobre este valor da cota, você receba todos os meses um por cento pingando na sua conta, beleza? Esse exemplo hipotético, até hoje não tem nenhum fundo que paga tanto assim. E um ponto importante aqui, que eu não posso deixar de citar, é que essa distribuição de rendimento é isenta para investidores pessoa física, beleza? Não dá para investir com o dinheirinho da sua empresa que vai ser tributado, mas pessoa física tem esse rendimento isento. Bom, como você pode fazer para descobrir qual é o Yield médio que você receberia numa carteira montada hoje de fundos imobiliários? Dá uma olhada aí na tela do meu computador, que eu tô com o IFIX, que é o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários, a composição deles, aberta na tela, para pegar aqui as maiores participações no IFIX. Então, veja aqui, por exemplo, que o fundo de maior participação é um fundo de código KNRI11. Com o auxílio de um site como o Funds Explorer, que está na tela agora, você pode ver vários dados sobre este fundo especificamente. Então, desde uma explicação sobre o que o fundo é, o que ele faz, se ele é um fundo que explora imóveis, se for um fundo que explora imóveis, quantos imóveis estão na carteira, enfim, nesse caso aqui, 19 ativos em três diferentes estados. Mas, em termos de Yield, o importante é ver a evolução do Dividend Yield, que é esse conceito que eu acabei de explicar. Você pode ver também os dividendos distribuídos mensalmente. E aqui, você vê que, no último mês, o fundo distribuiu R$0,74 por cota, que dá um Yield mensal de 0,44%, e que, nos últimos 12 meses, ele distribuiu R$8,88 por cota, que dá um Dividend Yield anual de 5,23%. Você pode fazer esse trabalho com todos os fundos imobiliários listados em bolsa. Então, com esse exemplo específico, se eu fosse um investidor bem louco, bem concentrador e concentrasse toda a minha carteira de fundos imobiliários neste fundo específico, eu receberia numa média, poderia esperar daqui pra frente, sem considerar variações no dividendo, no rendimento distribuído, receber aí R$0,74 por cada cota ou, mais especificamente, 44%, 0,44% ao mês. Resumo, se eu tenho R$100 mil investidos, eu receberia R$440 todos os meses. Se eu tenho R$200 mil investidos, R$880. Se eu tenho R$500 mil investidos, R$2.200 por mês. Sempre lembrando que, em tese, os imóveis, os contratos são reajustados pela inflação, mas como você viu na tela agora e no gráfico que eu mostrei anteriormente, eles podem sim cair, né, a distribuição de rendimentos com o passar do tempo. E outro ponto essencial é que não é esperar 0,44% todos os meses, porque isso depende do valor da cota. E a cota varia, né, renda variável, varia pra cima às vezes e pra baixo às vezes. Quer ver um exemplo disso? Então, dá uma olhada nesse gráfico que está na tela agora, que representa o desempenho, o retorno do IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários. E veja que, desde 2012 até 2016, o IFIX ficou no 0 a 0. E o IFIX, ele é um índice que leva em consideração o reinvestimento de dividendos. Então, na média, você teria ficado quatro anos recebendo dividendos todos os meses, comprando novas cotas e ainda assim empatado no 0 a 0. Estou mostrando isso para que você não seja pego de surpresa se você vê os fundos imobiliários andando de lado por alguns anos ou tendo quedas aí de 10% ou mais de tempos em tempos, que acontece também, beleza? E se o IFIX cai assim, fundos específicos caem até mais. Por isso aqui entra muito importante o conceito da diversificação. Mas, o que eu quero te mostrar agora é um outro lado da moeda, que mostra não só o yield recebidos, proventos recebidos mensalmente, mas sim o que teria acontecido contigo se você tivesse investido lá atrás, 16 anos atrás, em fundos imobiliários. Como é que eu fiz isso? Eu peguei os três fundos imobiliários mais antigos do Brasil, que começaram a ser negociados lá em 2004. A negociabilidade era muito pequena ainda, tá? A liquidez aumentou mais ali, perto de um ano. 2006, mas ainda assim daria para ter comprado algumas cotas aí desses fundos. E eu olhei a rentabilidade total desses fundos entre 2004 e janeiro de 2020. Então, aí sim, a gente tem um longo prazo, 16 anos. E sabe o que teria acontecido se você tivesse colocado mil reais em cada um desses fundos imobiliários? Vamos ver agora? Então, nessa tabela que está na tela agora, você vê aí quanto teria se transformado mil reais em cada um desses fundos imobiliários. Então, o próprio Euro 11 teria se multiplicado por quase 10, o seu investimento inicial. O fundo de código FLMA11 teria se multiplicado por 33 vezes nessas quase duas décadas. E o fundo RCRB11, fundo de código RCRB11, teria se multiplicado por 17 vezes. E se você tivesse distribuído o seu dinheiro, 33% em cada fundo, teria visto mil reais se transformar em R$ 21.445,55. Que é uma rentabilidade média, como na tabela que está na tela agora, de 20,38% ao ano. E mesmo se a gente for considerar que você vai pegar, vai vender esses fundos imobiliários, pagar imposto de renda sobre o ganho de capital, sobre a diferença da cota, tá? Que isso não é, não é isento, não. Tem imposto de renda de 20% sobre o lucro entre compra e venda de cota. E mesmo se tirar o retorno anual médio do IPCA nesse período, te sobra líquido de imposto de renda, te sobraria, né? E acima da inflação, 10% ao ano de aumento de capital. Isso é muita coisa. Mas, é claro, não seria um retorno linear. Dá uma olhada no gráfico que está na tela agora, que simula tal desempenho de uma carteira com um terço de composição em cada um desses fundos mais antigos, para ver como teria sido um retorno bem estável até ali o final dos anos 2000, como teria subido bastante, mas com grandes quedas ao longo do caminho, em especial ali em 2013 até 2016 e depois, posteriormente, mais recentemente, uma alta bem forte. Ou seja, tem volatilidade. Renda variável varia, por isso é impossível te dizer que, olha, um fundo imobiliário rende sempre 0,7% ao mês. O que a gente pode fazer é o trabalho que eu fiz aqui. Te mostrar as duas formas de como ganhar dinheiro com fundos imobiliários, te mostrar que há o recebimento de proventos todos os meses, há a variação da cota e o principal, que eu deixei para o final, é mostrar como é essencial você, na fase de criação de patrimônio, reinvestir os proventos. Lembra daquele gráfico que eu mostrei no início do vídeo, gráfico vermelhinho, ali com a varição da cota do fundo euro 11? Agora, dá uma olhada aí, o que teria acontecido se você pegasse todos os proventos mensais e comprasse mais cotas do próprio euro 11? Teria multiplicado o seu retorno total por quatro vezes só na última década, duas vezes mais do que você receberia sem o reinvestimento dos proventos. Gostou desse vídeo? Então, compartilha com seus amigos e com seus parentes que gostam de investimentos. E fica ligado, mas fica muito ligado, que no dia 16, 16 de março de 2020, a gente vai lançar em primeira mão um curso sobre fundos imobiliários com nível de qualidade do Clube do Valor. Você pode já colocar o seu e-mail para receber mais informações sobre esse curso clicando no botão vai aparecer aqui ou nesse botão aqui na tela. Beleza? Então, era isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!